Não precisa nem ser do Nordeste para já ter ouvido falar da empresa Aviação Fortaleza, uma das mais conhecidas empresas do estado do Ceará, e é sobre ela que iremos falar um pouco no vídeo de hoje. Vamos saber a respeito dessa empresa, então pega a pipoquinha e vamos para o vídeo! Em 1952, logo após ter se mudado para a cidade de Fortaleza, Francisco Albuquerque de Lima, mais conhecido como Seu Lima, viu a possibilidade de trabalhar no ramo de transporte público. Com esse pensamento, ele compra dois ônibus do seu cunhado, e assim começou nesse segmento, junto com seu pai e seu irmão, que no começo atendia a região do campo da aviação. Atualmente, o bairro Aerolândia. E assim nasce a Autoviação Fortaleza, onde sua sede se encontra na BR-116, no bairro Cajazeiras. A empresa contém uma frota variada, de micros articulados, sendo a maioria de carroceria Marco Polo. E eu mesmo sou um dos admiradores dessa empresa, mesmo sendo aqui de São Paulo. Bom, se você quer conhecer mais sobre o trabalho e até os ônibus dessa empresa, te recomendo o canal Ônibus Urbano CE. Ele mostra o dia a dia de um motorista dessa empresa. Bom, minha recomendação no canal aqui foi feita. Para acompanhar mais vídeos, é só se inscrever e ativar as notificações. Se gostou, não esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal também. O ônibus em pauta fica por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, busólogos!